A ginga dela tem doçura A maneira que ela mexe faz subir a temperatura Ela fica balabrada de calça ou de chuna Quando ela está no lume a mano ninguém lhe segura Essa é boa, mulher tão boa Me deixa à toa, me descontrola Cheira Lisboa, é muito fofa Não há ninguém como ela She's so beautiful Quando ela for confesa que eu tava igual Ela é só quem me dá Cuadradinho É o que me dá Cuadradinho, cuadradinho, es lazo que me da Ninho madame se compara, essa dame é muito rara Ela causa panico, quando aparece tudo para Tipo água no Sahara, se duvida e do que fala Então mano, para e repara É Samboa, mulher tão boa Me deixa à toa, me descontrola Gera Lisboa, é muito fofa Não há ninguém como ela She's so beautiful Onde ela for, confesso que eu também vou Ela só que me dá Cuadradinho, cuadradinho, cuadradinho 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 Fazes a minha cabeça circular, danças o quadradinho e não saias do lugar Tento evitar, tento afastar, mas tu colas e rebolas até eu levantar Baixinha requintada, fazes com todos os mones Rainha senta no trono, teu trono hoje é meu gole Rapaz todos de olho nela, perfume de Cinderela, Cinderela Que na pista se torna fera, GD mais, GD mais Mais velocidade que num Porsche, Panamera está demais Está demais, está demais, está demais Está caindo nela, queda livre, que eu sempre a queda Tu me cuias, boy, baby girl Ela só que me dá Quadradinho, quadradinho, quadradinho 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 Obrigado.